A gente fala agora sobre a Cascaleira de Três Lagoas, tá gente? Esse espaço, a Cascaleira aqui em Três Lagoas será cercada e terá uma guarita. A Prefeitura já contratou uma empresa para executar essas obras no local. A Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar nos próximos meses a ordem de serviço para o início das obras de cercamento e construção de uma guarita na área da Cascaleira. Um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, que está localizado às margens do rio Paraná em Três Lagoas. O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas, com a criação do Parque Natural da Cascaleira. A área que compreende a Cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, mas, infelizmente, muitas pessoas deixam lixo no local, como destaca a diretora do Meio Ambiente, Maísa Costa. A Cascaleira, primeiro, é muito importante falar da relevância ambiental que ela tem para o nosso município, um dos nossos maiores patrimônios, porque ela é uma zona de amortecimento da unidade de conservação, que é o Parque das Capivaras. Tendo em vista algumas ocorrências de forma de uso inadequado, tanto pessoas que vão lá, às vezes, para passar seus finais de semana em família, churrasco, mas acabam deixando seus resíduos, né? Então, fica a latinha, os restos de alimento, dentre outras coisas que a gente já achou lá. E também, muito utilizado para desova de corpos, então, caça ilegal. Então, tendo em vista esses inúmeros de ocorrências inadequadas do uso da área, nós estamos, então, elaborando uma fase de um projeto para contemplar, que a gente fala até o uso sustentável da área, né? Voltado tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para o turismo ecológico. Então, nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita, ter um centro receptivo, tanto para a educação ambiental, quanto para pesquisas científicas. Lá tem uma gama, assim, diversificada de fauna e flora. Nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos, né? Temos os nossos tatus, capivara, paca, tamanduá, até a ocorrência que nós tivemos recentemente do Mar Madilha do Tamanduá. Então, o intuito é fazer o uso sustentável da área, para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens, como curtir a parte do turismo ecológico, que lá tem as lagoas, as trilhas. Então, o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado. O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres. Na verdade, a cascaleira hoje, ela não é regulamentada por nenhum instrumento legal, né? Então, nós, como administração pública, temos a discricionariedade e o dever, a obrigação de preservar, né? Já que é uma área voltada para a preservação ambiental. E, como eu te disse, ela assiste, ela é muito importante para o ecossistema da unidade de conservação, o Parque das Capivaras. E, sim, o Ministério Público, sempre atuante, até para a gente, isso é muito bom, esse apoio. Ele recomenda, mas junto com uma ação de obrigação de fazer. Prefeitura, você tem que cuidar. É uma área pública. Tem ali a borda do reservatório, que também tem as responsabilidades por parte da CTG, porque a área de domínio é a borda de reservatório, lá do lago. Porém, nós queremos o quê? Que as pessoas, não que elas deixem de, ah, vai proibir o uso, jamais. Uma área daquela, de um valor tão grande ambiental, de contemplação de paisagem, não tem como proibir. Mas gostaríamos de pedir colaboração da população para o uso adequado, para que todos possam contemplar sempre, cada vez mais. Então, a nossa intenção é o cercamento, mas de maneira adequada para o uso. Muitas pessoas utilizam a área para o lazer aos finais de semana, mas deixam muito lixo no local. E esse é um dos motivos do projeto de cercamento da área. Muito, Ana. A gente teve uma época, nós colocamos container, até para uma das recomendações do MP, colocamos um container, para as pessoas que fazem as trilhas ou vão nos churrascos, no final recolham seus resíduos, coloquem em sacolas e deixam lá no container para a coleta pegar. Ficou lá um ano. Apenas uma vez, dentro de um ano, o caminhão da coleta recolheu um saquinho de lixo. Os demais, infelizmente, é coletado pelos praticantes de esporte, que com muita frequência eles fazem evento, com o nosso apoio. Nós também, o ano passado, fizemos a Semana do Lixo Zero, encerrando lá, recolhemos praticamente quase meia tonelada de resíduos. E a maioria é reciclável. Então, tem essas duas vertentes, além de você estar de maneira inadequada contaminando, você está deixando de ajudar as famílias que dependem da coleta seletiva.